A Fiat traz diversos destaques no vigésimo Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, maior evento do gênero na América Latina. Em um stand de 3 mil metros quadrados no pavilhão do Anhembi, a Fiat apresenta seus novos conceitos, FCC3, Uno Cabrio e Uno Ecology. Além de apresentar seu futuro lançamento, o Fiat Bravo e lançar a mais nova versão do novo Uno, a Sporting. O FCC3, Fiat Concept Car 3, é um dos grandes destaques do Salão. Pela primeira vez que um fabricante global deixou seu processo de desenvolvimento tão transparente. A concepção de um carro junto aos internautas foi uma quebra de paradigmas, principalmente na indústria automotiva, onde o segredo pode significar muitos pontos percentuais de market share. O projeto contou com a participação de milhares de internautas de diversos países que acessaram o www.fiatmio.cc e postaram seus comentários e sugestões, tornando-se o verdadeiro carro mundial que atende aos anseios do consumidor em geral e único em todo o mundo. Outro destaque é o Uno Cabrio, um carro conceito feito especialmente para o salão. É mais uma prova da versatilidade do projeto do novo Uno. Fruto de um minucioso trabalho de engenharia da Fiat, a novidade traz uma proposta inovadora sobre a carroceria de duas portas do novo Uno. Do lado de fora, o conceito traz para-choques com o novo design, conjunto dianteiro com grandes tomadas de ar, spoilers e brake lights iluminados por LEDs. As rodas de 17 polegadas e suspensão recalibrada garantem o desempenho de um legítimo esportivo. O interior traz componentes cromados de inspiração retrô, volante de três raios, bancos em formato de concha revestidos em couro bicolor e cintos de segurança de quatro pontos. O painel incorpora novos instrumentos como leitores de pressão do turbo e marcadores de pressão do óleo e combustível. O Uno Cabrio é equipado com o mesmo motor do ponto T-Jet, o turbo 1.4 16 válvulas de 152 cavalos de potência, capaz de levar o carro a mais de 200 km por hora. O Uno Ecology, carro conceito que tem como objetivo trazer soluções para reduzir emissões de CO2, desembarca no Salão do Automóvel de São Paulo para mostrar pesquisas em soluções sustentáveis. A carroceria do Uno Ecology foi construída com peças plásticas produzidas a partir do bagaço de cana de açúcar, 8% mais leve que as convencionais. O teto, semelhante ao Sky Dome do Fiat Ponto, utiliza células solares fotovoltaicas, que auxilia na recarga da bateria do carro e proporciona economia de combustível. E os vidros são revestidos com película anti-raios infravermelhos, que diminui a temperatura do habitáculo. Por dentro, o carro tem bancos moldados com fibra de coco e latex, de origem renovável e reciclável. O revestimento dos bancos e os tapetes são feitos a partir de PET reciclado. Os pneus contam com o sistema TPMS, sensor de pressão dos pneus, que indica ao motorista se algum dos pneus está com baixa pressão de ar. O carro é equipado com um motor 1.0 desenvolvido pela FPT, Powertrain Technologies, movido 100% a etanol, buscando máxima eficiência energética com baixas emissões de CO2. O carro conceito é equipado com a tecnologia Start-Stop, que desliga o motor sempre que o carro estiver parado. Basta pisar na embreagem para que o motor seja novamente acionado, o que resulta numa economia de até 5% no trânsito urbano. No espaço Fiat, a marca faz ainda a pré-apresentação do novo Fiat Bravo, que será referência em design e novas tecnologias no mercado nacional. O Bravo traz motor de alto desempenho, esportividade e itens de segurança para esquentar o segmento dos hatches médios. O modelo chega ao Brasil em breve, equipado com os motores E-Torque 1.8 16 válvulas flex e 1.4 16 válvulas turbo. Embalado no sucesso do novo Uno, a Fiat traz mais uma novidade para o modelo, a versão Sporting. O Uno Sporting traz muitos diferenciais, como os faróis com máscara negra, spoiler no para-choque dianteiro, faixas e minissaias laterais de apelo esportivo, ponteira de escapamento dupla, lanternas traseiras com acabamento fumê, aerofólio, além do símbolo que identifica a versão Sporting. Com rodas de 15 polegadas e suspensão calibrada para permitir melhor dirigibilidade, o visual é digno de uma versão esportiva inspirada nos modelos de alto desempenho. O painel traz revestimento exclusivo, com um novo quadro de instrumentos. De série, a versão Sporting traz computador de bordo, volante em couro, bancos com tecido diferenciado, além de direção hidráulica, faróis de neblina, conjunto elétrico, entre outros. Na lista de opcionais está o kit HSD, que combina airbag duplo e freios ABS, itens de conforto e entretenimento como ar-condicionado e rádio CD MP3 Connect com viva voz, conexão Bluetooth e USB. Além disso, o cliente conta com várias opções de personalização nas concessionárias. Ao lado de tantas atrações, o espaço Fiat ainda mostra no salão do automóvel os diversos modelos da gama, como o Fiat Ponto, a família Palio, o Fiat Doblô, o sedã Línea, o novo ideia e o charmoso Fiat Cinquecento. Além dos novos modelos e conceitos inovadores, o espaço Fiat traz uma série de atrações especiais, como o espaço diferenciado da linha Adventure, construído com materiais recicláveis e madeira de reflorestamento. Outra atração é o Línea de Competição, modelo que participa do Troféu Línea, categoria do Racing Festival, que traz carros de alta tecnologia e pilotos consagrados do automobilismo nacional. O carro é todo preparado para as pistas e é equipado com motor 1.4 turbo da FPT, Power Train Technologies, com kit de competição Abarth e central manhete marele Motorsport, que aumenta a potência de 152 cavalos para 215 cavalos a etanol. Os visitantes do espaço Fiat ainda poderão ver os artistas do programa É Tudo Improviso, da TV Bandeirantes, que interagem com o público com brincadeiras inusitadas. A rádio Fiat Jovem Pan transmite de dentro do AMB sua programação diária para todo o país entre as 14h e 22h, e o Portal Terra transmite ao vivo as novidades do evento. Para fechar o conjunto de atrações, a loja Fiat Fashion oferece várias opções de moda e presentes para os fãs da marca de todas as idades.